Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre Livrou o medo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que meus sonhos vão além Do que eu possa imaginar Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Colocou o limite nas águas do mar Deu altura certa pro pássaro voar Fez o céu e pôr as estrelas a brilhar Pra gente olhar e admirar Fez abelha pra gente provar do mel Pintou de azul o nosso lindo céu Quando o sol vai a lua logo vem E nos faz lembrar que mais um dia O Senhor nos fez bem Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Pois Deus está cuidando Cuidando de tudo E meu trabalho é inspirar e descansar No seu amor Pois Deus está cuidando Cuidando de tudo Meu trabalho é inspirar e descansar No seu amor No seu amor Pois Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Teu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Pois Deus está cuidando de mim Pois Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Pois Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial E faz com que eu me sinta especial Pois Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Pois Deus está cuidando E o meu trabalho é esperar E descansar No seu amor Pois Deus está cuidando Cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar E descanso Do Seu amor Pois Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Teu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Pois Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuida de mim Seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial E faz com que eu me sinta especial E faz com que eu me sinta especial Amém 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 Amém. Amém. Amém.